e fala galerinha tudo bem com vocês para quem ainda não me conhece me chamam manuel mano para quem já me conhece também me chamam sejam todos bem-vindos bem-vindas neste humilde canal então né galera é como de costume é mostrar que as a cidade de amargosa nunca mais tinha gravado conteúdo como esse e neste vídeo é não dá um rolê né e é um bate e volta e ali na no bosque e volta só para mostrar para vocês levar patrulha no trabalho e já gravar né porque nunca mais fiz um conteúdo desse desse tipo então já dizer que vamos ter algumas surpresas nesse caminho sempre tem né um cachorro passa na frente um ciclista cai na frente do carro aí por isso que tem que ter atenção então pedi para você aí para se inscrever neste canal se ainda não é inscrito tá certo ativo sendo as notificações ajuda demais é o nosso canal porque se ativando as notificações todo vídeo que eu postar aqui você vai ser o primeiro a ser notificado beleza e por último e não mais importante você deixar o seu like no vídeo muito importante porque sendo assim com seu like o a plataforma vai entender que o conteúdo é relevante e vai mandar para mais pessoas né então é tem muita gente aí de fora da queda que da cidade mas que está fora fora até do país inclusive viu então você deixando seu like deixando seu comentário e então esse vídeo vai para mais pessoas e chegue a pessoas que quer matar a saudade da cidade que é né às vezes teve a infância e foi novo para saiu de amargos pretende voltar então mais para conhecer como é que está a cidade né tipo 10 anos atrás e como é que está agora e esse também é o objetivo aqui do canal como eu já falei algumas vezes é o fazer registros aqui né e vai ficar aqui na plataforma então daqui a 10 anos 20 anos né daqui a 50 anos meu filho filho de meu filho vai ver vai falar poxa é se o canal não né mesmo que o canal o canal não exploda não bombe não de um milhão de inscritos mas é mesmo digamos que com esses inscritos que tem ou se o pessoal não vou ficar mais chato vou sair saia tudo então mesmo assim o vídeo vai ficar na plataforma então vai daqui a 50 anos vai ter pessoas que é né vai ver vai falar poxa como amargoza era poxa meu pai já deixou um registro aqui de amargoza então esse é o objetivo né e eu comecei a gravar né já começar a falar né que já tô falando aqui é para não sair fugir do assunto né dando continuidade aqui eu comecei a gravar a gravar tem três anos é só que eu dei uma pausa e aí agora no meio do ano voltei novamente enfim são prioridades né que às vezes o youtube não me paga então eu tenho que nem tem outras coisas que tem que fazer né seria ótimo né se eu fizesse só é vídeos aqui então ia ter mais tempo o conteúdo ia ter mais mais qualidade mais conteúdo enfim mas assim eu já tem vídeos que eu fiz há dois anos atrás que agora a gente já vê diferença né se você não é novo não viu ainda todos os vídeos volte aí né vejo todos os vídeos e porque tem muitos vídeos interessantes certo bacana então é eu tava até vendo e eu vou trazer um vídeo aqui mostrando justamente isso essa diferença né é e que é e no sentido porque eu para você que está chegando aqui no canal agora é eu gravo nas roças também né não é só no e no no centro né na zona urbana grava na zona rural também e na comunidade aqui não para depois do cavaco aí o centro do cavaco né passa pelo cavaco tudo mais tabuleiro de de itaxama itaxama então indo para lá é teve um é uma diferença gigantesca tem um vídeo que é porque tem antes da ponte e o pós ponte porque para quem conhece lá aquela região tem duas pontes que foram inaugurados esse ano então eu fiz registro de antes dessa ponte né o e também e tá gaguejei fiz registro durante a né a construção da ponte e fiz registro depois então tava vendo o vídeo aí aqui é o que eu vou trazer aqui no canal em que é eu mostrando no lugar que era o desvio né e aí depois eu até falando aqui a ponte depois a gente vai passar por essa ponte então e aí depois outro vídeo que eu postei aqui no canal que inclusive foi no tempo da cheia da enchente que teve ainda início do ano e a ponte já é água por cima da ponte né água passando quase por cima da outra ponte então é incrível então é e aí tem o depois né que a água baixou então é vou fazer um vídeo muito interessante muito bacana fazendo esses recortes nesse digamos déjà vu né de imagens né fazendo essa reflexão também esse junto com vocês aqui e eu quero é importante vocês interagir deixar o comentário deixa o like porque é incentivo a trazer mais conteúdo desse tipo porque dá trabalho né tem que editar tudo mais então é então é isso que eu vou fazer beleza e aí quem tiver sugestão já pode deixar aí não só a comunidade lá tá é outras comunidades mas a de lá foi o que mais sofreu né é um diferente muito diferente do de como era antes algo mesmo tem coisas que devastou então fique ligado aí né por isso que é importante se ativar o sino das notificações porque quando eu postar esse vídeo aí você vai vai receber a notificação e se você não ativar o sininho eu vou postar o vídeo você não vai não vai ver né e aí não sabe quando é que eu posto aí vai para pesquisar também às vezes é difícil de encontrar né porque não sabe como é que eu coloquei enfim né então importante aí reforçando aí você se inscreve no canal aí ativa o sino das notificações deixa seu likes a um maroto deixe seu comentário aí tá bom então né é é já aqui no de um rodelo e o bosque é e já passando aqui pela praça do cristo voltando para casa hoje é exatamente dia 15 dia 15 29 de 2022 em galera para você aí ó que tá vendo esse vídeo agora daqui a dez anos pois é hoje é dia 15 dos nove de 2022 tá bom possa ser que daqui pra lá plataforma né atualize e aí não mostra ele data as margens pois tá então por isso que eu sempre não todos mas sempre o dados vídeos né deixo da tarde porque ajuda e pra vocês não sei se vocês prestar atenção aí nessa né que assim sempre passa lojas da semana não eu recebi até um um comentário no whatsapp de a Eu nunca mais tinha vindo Aquela loja Então eu passei lá Viu pelo vídeo aqui Então já pedi pra você Comerciante aqui de Amargosa Que tá vendo esse vídeo O vídeo Meus vídeos aí Tá mostrando Sua marca aí Então Me chame aí pra gente Fazer um patrocínio Fazer um becham A gente tá aceitando aí Necessitando Então só é deixar nos comentários aí Que a gente vai trocar umas ideias E eu trabalho também Com marketing digital E com valorização de marca Promoções Propaganda Principalmente por vendas na internet Então você aí que quer fazer Uma Promoção, uma propaganda aí Pra rodar nas suas redes sociais Pode chamar aí que a gente faz Beleza? Então É Finalizando aqui Mais um vídeo aqui no canal Agradecer você aqui por Ainda estar aqui no vídeo Pedir pra você que ainda está no vídeo E ainda não é inscrito Por favor Vai lá, né? Inscreva no canal Ative o sininho das notificações Deixe seu like Deixe seu comentário aí Sua sugestão Sua crítica Seu elogio Beleza? Conto com você E Por hoje é só E até O próximo vídeo Beleza? É nóis Aqui só toca baianinho Meu parceiro 799-632-3684 Domingo de tarde Tive uma ideia legal Convidei as meninas Caí na piscina Foi sensacional Domingo de tarde Tive uma ideia legal Convidei as meninas Caí na piscina Foi sensacional Já liguei meu som E topei o volume Depois daquele vinho Só toca baianinho E elas que lutam Já liguei meu som E topei o volume Depois daquele vinho Só toca baianinho E elas que lutam Domingo de tarde Tive uma ideia legal Convidei as meninas Caí na piscina Foi sensacional Domingo de tarde Tive uma ideia legal Convidei as meninas Caí na piscina Foi sensacional É Aqui na minha mansão É assim meu filho Domingo de tarde Rola o paredão Tocando baianinho É só emoção Viu